Aplausos 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 Meu coração apaixonado Começado em dores Meu coração é tão bom E é curto Espero que essa paixão nunca me deixe ir Eu quero te amar e também Quero ser amado Vesejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Cê não é Deus, Gustavo Lima, Fimimão E se eu me entregar, será que vai voltar? Sou do mais apaixonado e eu não tenho ação Se for pra ser assim, eu não tenho ação Eu quero ouvir o seu coração Meu coração apaixonado, atormentado em dores Meu amor é meu, meu amor é meu, meu amor Espero que essa paixão é de novo Linda demais vocês, viu? Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo seu, seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se for pra ser assim, eu não tenho ação Meu coração apaixonado, atormentado em dores Meu coração apaixonado, atormentado em dores Espero que essa paixão não tenha ponto final Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo seu, seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Eu quero te amar e também quero ser amado Gente notification Não aceito,, se for pra ser no escravo Até a próxima